Bom dia, bom dia, como é que é o fim de semana a Cury? Eu Cury super, super bem, graças a Deus não consegui ter almoço ontem na Asa e foi um prazer para mim ter ela na casa ali com o Jonathan E hoje, nós estamos na Lava Cury, nós estamos refletindo sobre o que é 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 o que é. Eu lembro que eu tinha na décima classe, eu tenho uma boa amiga, Jenny, um dia eu não me comprei de casamento Eu falei, não, eu não quero casar porque casamento e privar vida Não passa, não estou chamando de privar vida, se não é outro, não estou chamando de privar vida Eu estou chamando de casa, eu falei, então, não conversa E foi engraçado mesmo Casamento que eu tenho a liberdade Eu vou continuar fazendo o que é que eu vou me fazer A mim está falando da única condição Para eu encontrar alguém que não acertou Com a forma de ser Se você gostar de sair, se você gostar de sexta, se você gostar de convivir com amigos, gostar de boda Você pode encontrar alguém que não acertou assim Alguém que não acertou com a vibe, que não acertou com a companhia, com a correria, com a dança, com a balada Mas a mim está falando que eu gosto de tudo E sobre o abo, você tem as necessidades Então, você vai buscar alguém que possa entrar naquele pacote Você pode ter as necessidades que você considera Você vai dizer que não precisa de um homem casero, ou precisa de um homem que está sempre na casa Depois, você vai casar com alguém que tem um homem que está na pele Ou alguém que, como é que você fala, o cachorro morreu na pele Ou alguém que está na pele Ou alguém que está na pele Ou alguém que está sentindo Ou alguém que está sentindo Ou alguém que está sentindo Se você vai casar com esse tipo de gente Porque o namoro não é muito bom Se você vai abrir o dia, você vai se romantizar Como a morte a suportar tudo, a morte a setar tudo O namoro faz com o outro Quando você chega na casamento Se você vai continuar com esse ritmo E o abo não consegue queixar Em vez de eu falar Não, não sinta Que temos que não sermos solteiros Nunca moramos juntos E normal Para o seu abo ter vida social Agora, nós estamos nos últimos Porque não precisamos de ter vida social Quando tem que ser o amigo que nasce E quando tem que ser o amigo que nasce E quando tem que ser o amigo, abo, meu filho Ou quando tem que ser o amigo, abo, meu amigo Porque tudo é Nenhum são deles que é mais importante do que o outro Mas não precisa encontrar eles Vai ser o benéfico de todos os lados Se não, bom, não há situações Que não estão já na nossa cidade Onde o homem acha que pode ser amigos E pode ir para a sexta dos homens Mulher tem que se sentar na casa Mulher que pode ser amigas Porque ainda vai na rua Outro homem Não se controla Porque ali vai na rua Mulher está cego Tudo que não Então, isso pode funcionar assim Porque não consegue Sufocar outro dentro daquele casamento Dentro daquele lado Cobranças não conhecem Ciúmes à toa não conhecem Papá, mamã Relacionamento Casamento Namoro E sobre bom Sobre bonicidades E vamos buscar alguém Que não puder completar Naquelas necessidades Alguém que não puder De nutro Que não puder Fazer parte de boa vida E assim anula Sem cuidar Do que é importante Mas Caboceta nunca Entra cegamente Na relacionamento Com amor e cego Porque amor e cego É verdade Mas casamento Que está abrindo hoje Então Caboceta entra na relacionamento Se você sabe Que é caboceta E caboceta fala Não E não passa Para coisas que você vê Como está fácil o mal Para coisas que você vê Como a boca pode tolerar a vida toda Para coisas que você vê Como a arroz Não pode citar Mas amanhã Não pode caber Citar Porque E cedo Para não negociar Para não encontrar Meio termo E para não poder encontrar Uma melhor saída Para nós tudo Casamento Que está tirando Liberdade Casamento Normalmente E está aumentando Mais liberdade Porque tem liberdade Mais liberdade De pessoa ao lado E está dá mais liberdade E só questão De não subir para piar Não subir para uma necessidade E não buscar Alguém ideal Para aquilo Aquilo alguém E quer existir Mas não poder construir O junto Essa é a minha mensagem Para a Boa Esparmanha Para a continuação De um bom dia Beijos E aí